Os motoristas autuados por infrações de trânsito após o dia 1º de novembro podem ter um desconto de 40% no valor da multa. A decisão de receber o benefício está nas mãos dos condutores. O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN-RS, está desenvolvendo um sistema que vai estar disponível em janeiro de 2017. Através do site, os proprietários dos veículos podem se cadastrar e informar se desejam ou não optar pelo desconto. Sem a notificação impressa, há redução de custos com o papel e com a entrega ao motorista em frator. Essa economia vai possibilitar essa ampliação do desconto, estimulando assim a adesão ao sistema. O desconto de 40% não é cumulativo ao já existente de 20% para pagamento antecipado da multa. Em um primeiro momento, apenas os proprietários de veículos de pessoa física podem se cadastrar. E a partir do dia 15 de fevereiro, os proprietários de veículos de pessoa jurídica também vão poder aderir ao sistema. Vale lembrar que, optando pela notificação eletrônica, o cidadão abre mão do direito a recurso. Os dados foram divulgados pelo Detran e as informações estão no site do departamento no detran.rs.gov.br.